Galera, meu canal, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pra mim aqui, gente, é uma boa tarde. O que você tá fazendo, Rodrigo Franco? Gente, como eu falei pra vocês, é... Pandemia, né? Já tem... Ó, o sofá aqui de casa, ó. Ele aqui, ele não coisou, tá vendo? Ele tá normal aqui. Mas aqui, ó. A espuma dele, gente, deu uma murchadinha, né? As crianças ficaram muito tempo aqui achando televisão. Aí hoje, veio o rapaz aqui, deu uma olhada pra mim, porque ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui em casa, mas, gente, ele cobrou um preço tão acessível. Ele vai, tipo, preencher isso aqui, né? Ele vai abrir aqui o fundo dele, né? A borracha ali. E vai colocar uma espuma nova aqui, porque aqui não precisa. Ele vai encher aqui, vai colocar uma espuma nova. Vai dar uma costurada aqui pra mim, onde que deu uma rasgadinha. Ele não tem rasgado nenhum, gente. É só aqui que ele descosturou. Aí, ele vai vir aqui pra mim. Ele já veio aqui, fez o orçamento. Nossa, eu achei que era um valor. E foi um valor. Deixa eu colocar aqui, gente. Só pra minha coisa aqui pra vocês verem. E foi, gente. Um valor super em conta aí. Foi um valor bem acessível, né? Que eu achei que seria mais caro. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui no lugar. Acho que dá pra me fazer melhor. Ah, só. A gente improvisa, né, gente? A gente é YouTube e a gente improvisa. Então, aí aqui ele olhou aqui pra mim, ó. Aí a gente vai fazer isso. E a gente me cobrou 60 reais pra vir aqui com o trabalho dele. Colocar a espuma e consertar aqui pra mim. Costurar aqui. Ele me cobrou 60 reais. Aí ele vai vir tipo no domingo agora. Ou domingo que vem. Fazer esse trabalho aqui pra mim. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Ô, gente. Eu tô fazendo um vídeo aqui. Mas eu não tô aqui fazendo vídeo pra... Pra... Pra maior... Pra homens, não. Viu? Eu tô aqui cuidando aqui da organização do sofá. Vai... Vou fazer uma posição aqui, né? Que não tem como eu não fazer. Entendeu? Tô falando que eu tô fazendo vídeo pra homens. Tô fazendo vídeo pra homens. Pra criança. Pra... Pra Belinha. Cadê a Belinha? Cadê a bichinha? Eu tô fazendo vídeo pra Belinha. Aqui, Belinha aqui, gente. Tô fazendo vídeo... Ui! Segura aqui, Pedro. Aí eu tô fazendo vídeo... Ui! Tô fazendo vídeo pra... Mulheres, pra homens, pra crianças, pra... Qualquer um que vinha aqui no meu canal assistir. Entendeu? Não é porque... Tipo, eu fiz um vídeo na bichinha. Ai! Você fez vídeo pra homens. Eu fiz vídeo só pra homens não, caramba. Eu fiz vídeo pra quem quiser assistir. Oxe, meu canal é livre. Você veio aqui, me deu visualização e deixou seu comentário. E estou aqui respondendo com sucesso. Tá bom? Ah! E pra você que fala assim... Nossa! Tá pelando! Nossa! Faz de tudo pra aparecer no canal, por isso o canal não cresce. Meu amor! Quem falou que meu canal não cresce? Rapaz! Cada dia que passa, meu canal cresce um pouco. De grão em grão que a galinha enche o papo. Entendeu? E o importante não é tanto o número de inscritos, filho. É o canal ser conhecido. Tá bom? O meu canal é conhecido aqui na plataforma. E as visualizações. O que dá dinheiro, money, cash. Não é inscrito, não. Inscrito ajuda. E graças a Deus cada dia tá entrando mais aí. O que ajuda pra receita... Você muito bem sabe aí. Falando a verdade, né? É a visualização. A visualização escrita é bom, ajuda. Mas a Visu ainda mais. Então você que vem aqui e não é inscrito no meu canal, vem me dar Visu. Merci beaucoup. Muito obrigada. É isso. Gente, me fala aqui. A Pathy BBB... Eu vou assistir que eu não vou assistir ainda. A Pathy BBB, Big Brother Brasil, a mãe do ano. Tá grávida ou não tá? Tá buchuda ou não tá buchuda? Me responda aí, por favor. Eu preciso saber. Fala pra mim, por favor. Porque eu vi um vídeo de manhã. Lá do Barba. De bode falando. Que não tava. Tá ou não tá? Diga aí. Fala pra mim, fala pra eu. Mas eu vou olhar daqui a pouco. Então... Eu vou olhar, né? Mas eu queria que me adiantasse aqui, né, galera? Adianta, pá? Eu... A mulher tá ou não tá grávida? Tá. Fala pra mim. Agora eu vou arrumar esse sofá. Tá. Tchau. Tchau.